O jogo está igual para o Loto, o Starholi no lance, é gol do Botafogo! O Wilson Cotardo, o craque da camisa número 3! Sérgio Manuel, clareou, Beto meteu o pico nera, minha nota senhora! Bolas barbas do profeta Oswaldo Pascual! Agora o Carlinhos é que deu mancada! Não foi na marcação do Beto que teve tempo de ajeitar e até escolher o canto! Versando esse canto para o Botafogo, olho no lance! É do Botafogo! O artilheiro Túlio, o craque da camisa número 7! Mas tem filha para você se credenciar aqui! Chegou o Donizete, vai bater, olho no lance, passo na cara do gol! O Botafogo perdeu o terceiro gol! Está chegando por aqui o Robert, olho no lance! Vai aumentando o índice de passes certos do time do Botafogo! Chegou o Robert, Giovanni no meio! Arredondou o Jameli, olho no lance do palco! E o Gonçalves mete o bico nela e conserta a cozinha do Botafogo! Chegou o Goiano no buraco perto, olho no lance! Olha o Túlio, já fez um na vaiella! Uh! 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 O Túlio está do lado de lá, olho no lance! Edinho! Papai gostou! Papai gostou, Edinho! Olha! Olha! Como um gato! Segurou a criança, malandrade! Mas primeiro o Goiano levou vantagem! Vamos, Edinho! Marcelo Passos meteu o bico nela! Wagner! Quase! Quase não! Bateu roupa ao goleiro do Botafogo quando o Sidraque termina a partida no Maracanã!